O M Mãe, gravado no fundo do coração Mãe, mamãe, mamãe, como eu gosto de você Minha mãe como faz falta tua vida em meu viver Eu quero beijar sua mão Abenção, ó Mãe querida Pedindo a Deus proteção E muitos anos de vida Mãe, mamãe, mamãe, como eu gosto de você Minha mãe como faz falta tua vida em meu viver Em meu passo, teu cuidado Em meu viver, teu amor Em minha alegria canta E chora com minha dor Mãe, mamãe, mamãe, como eu gosto de você Minha mãe como faz falta tua vida em meu viver Minha mãe como faz falta tua vida em meu viver Obrigado.